Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do governo que já iniciou os estudos para o novo carro popular, a etanol, tá? Eu tô trazendo tudo que tem aí de novidade em relação a esse tópico que me interessa muito, justamente porque, cara, pobre não tem chance de comprar carro. E aí essa pode ser uma das opções, né? Talvez a luz no fim do túnel, mas enfim, vamos ficar de olho nesse aqui, eu vou trazer também novidades quando realmente tiver outras, tá? Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Vamos embora. O Ministério do Desenvolvimento confirma simulações para criar modelos para um carro nacional mais barato, vamos lá. A busca por um novo carro popular continua a ser pauta para a indústria e para o governo. Margarete Gandini, diretora do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta Média Complexidade Tecnológica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Cara, é muito grande isso, né? Confirmou que foram iniciados estudos aí da parte governamental para decidir as condições para que o país receba veículos mais baratos. A intenção é aumentar o acesso da população aos carros e alavancar os volumes de produção e vendas do setor. Gandini participou do quarto encontro da indústria de autopeças realizado no dia 24, lá em São Paulo. A diretoria revelou que os estudos para um novo carro popular existem, porém não há qualquer definição neste momento. Uma das simulações internas feitas aí pelo MDIC, aquele instituto grandão, com o nome grandão, seria a emissão de CO2, pois uma das propostas seria que estes veículos rodassem somente com etanol, como uma forma de acelerar a descarbonização do país. Abre aspas aí para Gandini, tá? Estamos tentando juntar alguns elementos e consultamos aí as montadoras sobre alguns pontos, mas por hora a indústria ainda não está participando. Embora o tema esteja em discussão, é preciso conseguir uma modelagem factível e não conseguimos fechá-la ainda. Mas estamos fazendo simulações internas para ver o que é possível. As emissões de CO2 são parte fundamental deste projeto, enquanto não se chegar a isto, não existe um projeto. Então, disse aí Gandini, tá? Então, basicamente, eles querem realmente acabar com o CO2, né? Então, é um foco e esse carro popular terá que trazer isso. Então, se não for com somente a etanol, não sei, né? Porque carro elétrico é impossível ser barato aqui no Brasil, mas enfim, vamos lá. Porém, o carro popular é apenas uma parte da discussão, tá? A diretoria aponta que ainda é necessário melhorar as condições de financiamento para que os brasileiros sejam capazes de comprar um carro zero quilômetro, tá? Algo cada vez mais difícil com os aumentos de preços consecutivos, os juros altíssimos e a falta também de crédito, né? Então, tá muito difícil financiar e se você financiar, vai pagar muito caro. Ela preferiu não discutir mais a respeito, enquanto esperamos pela votação aí em andamento no Supremo Tribunal Federal, STF, né? Sobre a aplicação na taxa referencial, que é o TR, na correção dos saldos aí das contas do FGTS. Uma proposta defendida por alguns no governo seria liberar parte do FGTS para o financiamento em um modo parecido com o que é adotado lá no Chile. Então, basicamente, o FGTS vai ter outra serventia, né? Que é também adquirir um veículo. Não é a proposta do FGTS, mas eu concordo que você... É um dinheiro seu, você pode gastar com o que você quiser, então... E isso inclui comprar um carro. Mas enfim, vamos lá. O que Gandini escolheu comentar foi que... Existe a necessidade de tomar alguma atitude para resolver o problema de produção. Hoje, a indústria automotiva brasileira opera com 47% de ociosidade ante a capacidade de produzir 4,5 milhões de veículos por ano. Um dos projetos sugeridos seria a aplicação do programa Renovar, hoje disponível somente para caminhões, passando a englobar também automóveis, incentivando aí a troca de veículos com mais de 10 anos e a reciclagem dos mesmos. Cara, seria bacana. Eu adquiri agora um HB20, né? 2012-13. Quer dizer, ele já tem mais de 10 anos. Eu ficaria feliz em receber uma proposta aí para renovar o meu veículo. Mas enfim, abre aspas aí para Gandini novamente, tá? Vários projetos estão na mesma, na mesa, além também do aumento do Renovar e da nova fase de Rota 2030, com uma questão de veículos mais baratos. Mas a equipe está fazendo a modelagem, né? E o modelo tem que parar de pé. Enquanto não parar de pé, ninguém lançará nada. Devemos ter mais informações nos próximos meses, conforme o governo finalizar aí a proposta de ampliação do Renovar e definir as novas regras da Rota 2030, que serão reveladas apenas em junho. Cara, eu acredito que sim, né? Nesse governo agora de Lula, né? A gente vai ter uma redução aí nos veículos. Ou teremos novos veículos mais baratos, né? Tipo um Kwid somente a etanol, um Mob somente a etanol. O que pode vir a ser interessante. Principalmente para quem quer adquirir um carro zero quilômetro. E isso vai acarretar também dos seminovos baixar mais, né? O valor. Mas enfim, vou ficar de olho, né? Isso aí, meu sonho é ter um carro zero quilômetro. Eu não quero potência, não quero nada. Eu só queria ter um mínimo de conforto. E uma confiabilidade de um carro zero, né? De realmente ter tudo peça ali novinha. Então, seria muito interessante. Eu estou de olho demais nisso aqui, tá? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Galera, deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu! Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí